Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra. Se gostar do conteúdo do canal, eu já vou te fazer aquele convite maroto de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever. Se você clica nele, você não vai pagar nada por isso. Vai fortalecer demais o nosso canal. Ative o sininho da notificação para você ficar por dentro todas as vezes que a gente subir vídeos e lives aqui no canal. Raiz Alvinegra, deixa o seu like e deixa o seu comentário também. Seu comentário é importante demais para o nosso canal. Na medida do possível, meu irmão, eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos falar, é claro, do jogão de daqui a pouco. Estádio Newton Santos, 19 horas 30 minutos, meu irmão. Jogo fundamental para o Botafogo. Botafogo e Red Bull Bragantino. Botafogo com meio campo, com muitos desfalques. A gente vai destrinchar aqui esse meio campo do Botafogo. Hoje tem campinho aqui no canal Raiz Alvinegra. Campinho 3D aqui no canal Raiz Alvinegra para a gente trocar uma ideia, bater um papo. Falar um pouco desse Botafogo. Falar um pouco do Bragantino. O que o Botafogo pode explorar para poder tentar vencer o Bragantino hoje, meu irmão. É fundamental o resultado. Na verdade, só existe um resultado para o jogo de hoje. É a vitória. Se o Botafogo quiser manter a chama, a possibilidade de entrar no G8 acesa, tem que vencer hoje. Se não vencer, é manutenção para a Sul-Americana de 2023. Assim que o Matheuzinho, o meu filhote, soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Matheuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Fala, rapaziada. Vocês sabem que o canal Raiz Alvinegra é parceiro da Bet7K. E a Bet7K tem muitas novidades para vocês, que eu vou trazer todas elas aqui agora. Não sai daí, não, irmão. Fica ligado nas novidades da Bet7K. Agora, seu primeiro depósito tem um bônus de 100%, meu amigo. Isso mesmo. Até R$ 1.200. Se você fizer um depósito, você ganha 100% no bônus. Sabe outra novidade muito boa dentro da plataforma da Bet7K? Você pode finalizar a sua aposta a qualquer momento e garantir o seu lucro. Ou você pode também finalizar quando você estiver perdendo e salvar uma parte do dinheiro para apostar depois. Outra novidade maravilhosa. Mais de 100 jogos ao vivo dentro da plataforma da Bet7K. Você pode fazer entrada e ficar acompanhando, irmão, o jogo ao vivo dentro da plataforma da Bet7K. Acabou aí, Marcão? Não, não acabou, não. Agora tem cassino também. Mais de 100 jogos de cassino dentro da Bet7K. E vocês sabem que eu gosto muito de apostar no cassino e eu já estou apostando também na Bet7K. Agora acabou, né, Marcão? Não, tem mais uma novidade. Mais de 30 esportes dentro da Bet7K também. Uma variedade de esportes para você poder apostar e acompanhar também tudo ao vivo. O link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vai lá, faz o seu cadastro e vem aproveitar tudo o que a Bet7K preparou para te oferecer. E antes de levantar a primeira bola, quero mandar um abraço todo especial aqui para o meu parceiro Wilson Pralon. Forte abraço, meu querido. Trabalha com o meu irmão. Olha a coincidência. Amigo, assiste aqui o canal Raiz Alvinegra. Trabalha junto com o meu irmão. Essa hora está sentadinho lá na sua varanda, tomando aquela vitamina esperta e assistindo o canal Raiz Alvinegra. Forte abraço para você, meu parceiro Wilson. Tamo junto, irmão. Forte abraço. Valeu, fica com Deus. A primeira bola que eu vou levantar para a gente trocar aquela ideia, bater aquele papo, desenrolar, como a gente sempre faz todos os dias aqui no canal Raiz Alvinegra para falar do jogo de hoje. O jogo de hoje é importante para caramba para as pretensões do Botafogo dentro desse campeonato brasileiro. O Botafogo está a três pontos do G8, a quatro pontos do G7. Uma vitória hoje pode manter o Botafogo com a mesma distância do G8 e do G7. Mas o próximo jogo, a próxima rodada, o Botafogo pega o Cuiabá mais uma vez dentro do estádio Nilton Santos na próxima terça-feira, meu irmão. Aí tem enfrentamento entre o oitavo colocado até o momento e o sétimo colocado. Joga São Paulo e Atlético Mineiro. Aí é a chance do Botafogo, se conseguir uma vitória em cima do Cuiabá também, já estou imaginando aqui uma vitória em cima do Bragantino. Se conseguir uma vitória em cima do Cuiabá também, o que acontece? Botafogo vai se aproximar de um desses times. Se houver um empate, o Botafogo se aproxima dos dois. Se houver um vencedor, o Botafogo se aproxima de um. E aí na outra rodada o Botafogo tem um confronto direto contra o Atlético Mineiro. Então se o Botafogo quer manter a chama acesa, a chance de entrar ainda nessa pré-libertadores na temporada de 2022, é vencer o jogo hoje contra o Bragantino e vencer o próximo jogo contra o Cuiabá. Dois jogos dentro do estádio Nilton Santos e, meu irmão, e vê o que acontece. O Botafogo não está conseguindo se impor dentro de casa. A gente viu isso acontecer durante o campeonato brasileiro todo. O Botafogo fez até bons jogos dentro de casa. Se eu falar que o Botafogo só jogou mal dentro de casa, não é assim. O Botafogo fez bons jogos. O Botafogo jogou mal em alguns jogos dentro de casa? Jogou. Como jogou mal fora de casa também, mesmo assim conseguiu vencer. O Bragantino mesmo. Nós fizemos uma das piores partidas fora de casa contra o Bragantino e conseguimos sair com uma vitória por 1x0 num sufoco danado que só Deus sabe como a gente trouxe aqueles três pontos naquela ocasião. Então o Botafogo hoje precisa fazer o que não fez dentro do campeonato todo, que é o quê? Se impor. Pô, Marcão, mas o Botafogo está desfalcado. Irmão, não interessa. Tem que entrar em campo e tem que jogar. Não tem Eduardo? Bota o Piazão, bota o Jacob Montes, bota o Gabriel Pires, mas tem que se impor. Tem que buscar a vitória. O empate hoje não adianta. O empate hoje não resolve. É vitória, é se impor desde o primeiro minuto, buscar a vitória desde o primeiro minuto, ir para cima desde o primeiro minuto, não tomar conhecimento do adversário que é o Bragantino, que eu acredito que vai vir jogar dentro do estádio Nilton Santos. Não acredito no Bragantino recuado, não acredito no Bragantino só se defendendo dentro do estádio Nilton Santos. O Bragantino tem um bom time. O Bragantino tem jogadores de qualidade. O Bragantino tem um ataque muito perigoso com jogadores de velocidade. O Bragantino tem um time que está montado já há algum tempo. Está passando por uma turbulência aí, um momento de instabilidade dentro do Campeonato Brasileiro. Mais um, né? Já tinha passado por um e agora vem passando por outro. Então o Botafogo hoje pode vencer. O Bragantino também é o pior visitante. É um dos piores. Nos últimos 12 jogos, o Bragantino venceu apenas dois fora de casa. Então está na hora do Botafogo tomar atitude dentro de casa. Está na hora do Botafogo espantar de vez essa nuvem negra que ronda o estádio Nilton Santos quando a gente joga lá e partir para cima e buscar a vitória. É isso que o Botafogo tem que fazer hoje diante do seu torcedor, daqueles que vão, que irão comparecer no estádio Nilton Santos. A gente vai trazer aqui a provável escalação do Bragantino. Vamos botar na tela para a gente trocar uma ideia. Beleza? Vamos lá. Olha aí. A provável escalação do Bragantino é essa daí. Cleiton, Aderlan, Lomônaco ou Help. Natan e Luan Cândido. Jadson ou Johan. Raul ou Lucas Evangelista. Arthur, Elinho e Popó. Então, irmão, esse Arthur, esse Elinho e esse Popó são jogadores leves, jogadores de qualidade. O Arthur já é um velho conhecido do futebol brasileiro. Se destacou lá no Bahia. Pertencia ao Palmeiras na época. Se destacou no Bahia e foi comprado pelo Red Bull Bragantino e estava fazendo uma dupla de ataque interessantíssima do Claudinho, junto com o Claudinho no Red Bull Bragantino. O Arthur é um jogador de velocidade, baixinho, rápido, chato pra caramba. A gente tem que ter cuidado. Elinho segue na mesma linha. É um jogador de velocidade, um pouco mais alto, mas é um jogador de velocidade e esse Popó está fazendo gol pra caramba no Red Bull Bragantino. Então, o Botafogo hoje tem que ter uma zaga bem segura, que vai ter, porque a nossa zaga é a zaga titular. A nossa zaga é a zaga que vai jogando, que vem fazendo boas apresentações aí durante vários jogos. A única coisa que eu temo é o nosso lado direito. Beleza? O nosso lado direito precisa marcar melhor. A gente viu que o Fluminense, no segundo tempo, no jogo lá no Maracanã, começou a atacar mais pelo seu lado esquerdo, o lado direito do Botafogo, e criou muitas jogadas por ali em cima do Daniel Borges. Então, precisa que tenha uma cobertura ali em cima do Daniel Borges. Precisa que o Júnior Santos ajude, se o Júnior Santos entrar como titular, e acredito que vai entrar, ajude do lado direito também, porque a gente não pode dar espaços pra esses jogadores do time do Bragantino. Como eu já falei, o Bragantino não é um bom visitante, perde muitos jogos quando sai pra jogar fora de casa, e aí a gente pode aproveitar essa oportunidade. É um time que joga bola, é um time que vem jogar, é um time que busca o jogo, é um time que não fica só se defendendo, e aí o Botafogo pode encontrar espaço pra poder jogar, assim como encontrou contra o Fluminense, que é um time também que joga pra frente. O Botafogo hoje, como eu falei, precisa pensar única e exclusivamente na vitória. E o Botafogo também já divulgou os relacionados pro jogo de hoje, meu irmão. Botafogo divulga relacionados para enfrentar Bragantino sem Eduardo e Del Piage. Tietê, Matheus Nascimento e Carly Volton. Vamos lá, ó. O Botafogo divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, no estádio Newton Santos, com novas ausências de Eduardo e Del Piage, se unem à lista de desfalques que já tinha Danilo Barbosa, Gustavo Sauer e Lucas Fernandes. Então, ó, nem o Gustavo Sauer a gente vai poder contar no jogo de hoje. Então, o meio-campo do Botafogo tá muito enfraquecido. O meio-campo perdeu o Eduardo, perdeu o Del Piage, perdeu o Danilo, o Gustavo Sauer, e nem o Lucas Fernandes vai poder jogar hoje, beleza? Por outro lado, o técnico Luiz Castro poderá contar novamente com o Tietê, que cumpriu suspensão, e Matheus Nascimento. Além disso, Joel Carli voltou a ser relacionado, enquanto o Felipe Sampaio não foi escolhido desta vez para a defesa. Não se sabe se foi por questões físicas. Sarávia, que apareceu treinando com bola na última segunda-feira, também mais uma vez ficou fora. Então, são esses aí, ó. Douglas Borges, Gatito Fernandes e o Lucas Perri. Zagueiros nós temos o Adrielso, o Carlio Canu e o Vitor Cuesta. Lateral, nós temos o Daniel Borges, nós temos o Hugo, o Marçal e o Rafael. Presta atenção nos volantes do Botafogo. Olha o que o Botafogo tem de volante hoje à disposição do nosso treinador Luiz Castro. Gabriel Pires, o Patrick de Paula e o Tietê. Esses são os três volantes para o jogo de hoje. E aí, o meia, nós temos o Jacob Montes e o Lucas Piazon no meio campo. Então, o Botafogo está realmente com uma dificuldade muito grande para montar esse meio campo para os próximos jogos. Atacantes tem Diego Gonçalves, Jefinho, Júnior Santos, Luiz Henrique, Matheus Nascimento, Tiquinho Soares e Vitor Sá. Beleza, rapaziada? Então, a gente está vendo aí o meio campo do Botafogo totalmente desfigurado. Mais uma vez, pior até do que contra o Fluminense. Porque contra o Fluminense, a gente ainda teve o Eduardo. Hoje, contra o Red Bull Bragantino, a gente não tem o Eduardo. Na verdade, hoje, trocou o titular. Porque contra o Fluminense, nós só tínhamos um titular desse meio campo do Botafogo, que era o Eduardo. E agora, contra o Bragantino, nós só temos um titular nesse meio campo do Botafogo, que é o Tietê. Eu acredito que o Tietê vai jogar de primeiro volante. Ele pode usar o Gabriel Pires, pode usar o Jacob Montes como terceiro, ou pode usar o PK como segundo volante, pode usar o PK até um pouco mais avançado como terceiro homem do meio campo, como já aconteceu algumas vezes. Mas eu acredito que o Tietê vai ser mantido de primeiro volante para dar velocidade nessa saída de bola do Botafogo. A gente sentiu uma deficiência muito grande e uma lentidão muito grande na saída de bola domingo contra o Fluminense. Porque o PK está sem ritmo de jogo. O PK está sem confiança. O PK está voltando agora a jogar bola. Então está recuperando a confiança, o ritmo de jogo. Então a saída de bola do Botafogo ficou muito prejudicada e muito lenta. E aí o Tietê não. Com o Tietê essa saída de bola pode ficar mais veloz. O Tietê é uma formiguinha que corre do lado direito, corre do lado esquerdo, centraliza, lança. É um jogador que já vem nesse ritmo ali, nessa primeira volança. Eu acredito que o nosso treinador Luiz Castro não vai mexer na posição do Tietê. Mas pode sim e não é nenhuma catástrofe ele manter o Patrick de Paula como primeiro volante e colocar o Tietê como segundo volante. Dando esse mesmo dinamismo, essa mesma velocidade, só que trabalhando de segundo volante dando ali também o primeiro combate no meio campo do Botafogo. Vamos trazer o campinho aqui, irmão, pra gente ver como o Botafogo pode se posicionar dentro de campo nessa partida. Beleza? Vamos lá. Campinho na tela, rapaziada. Vamos pedir aí pros jogadores entrarem em campo. Os caras estão entrando em campo agora. Vamos distribuir os jogadores aqui, ó. Bota aí o Tiquinho Soares pra cá, o Eduardo que seria o companheiro do Tiquinho Soares aqui. Daqui a pouco a gente faz a escalação, tá, galera? Vamos distribuir os jogadores aqui em campo. PK, Gabriel Pires, Marçal e o Daniel Borges aberto aqui. Beleza? Do lado esquerdo aqui a gente sabe que ele vai de Jefinho, ele não vai de Vitor Sal, o Jefinho é o titular. Então vamos colocar o Jefinho aqui. Jefinho, do lado esquerdo, do lado direito é o Júnior Santos. No lugar do Eduardo, galera, no lugar do Eduardo, eu acho, na minha opinião, ele vai de Gabriel Pires. Eu acho que ele vai colocar o Gabriel Pires como terceiro homem do meio campo ou Piazón. Beleza? Ele pode ir de Gabriel Pires ou ele pode ir de Piazón. Só que tem um detalhe que a gente tem que ficar atento. Lembra quando eu mostrei pra vocês a quantidade de volante que nós temos dentro da partida? quantos volantes nós temos? Nós temos três volantes que são exatamente Gabriel Pires, Peká e o Tietê. Se ele entrar com o Tietê, Peká e Gabriel Pires, ele vai estar entrando com os três volantes no campo do Botafogo. E se ele precisar substituir um outro volante, como ele vai fazer se ele precisar de substituir algum dos volantes? Então eu acho que ele pode poupar, abrir mão de um volante. Por exemplo, colocar aqui preste atenção um Tietê. Colocar aqui um Tietê. Colocar aqui um Peká e colocar aqui no lugar do Eduardo um Piazón ou um Jacob Montes. Ele pode fazer isso e deixar o Gabriel Pires para entrar no segundo tempo. Já que o Gabriel Pires em alguns jogos que entrou no segundo tempo, ele conseguiu ajudar o Botafogo. A gente tem aí jogos como, por exemplo, o próprio jogo contra o Coritiba, que ele entrou muito bem. em alguns jogos ele entrou bem e conseguiu ajudar o Botafogo ainda no segundo tempo. Então ele pode manter um desses volantes no banco de reservas para poder ter uma substituição no segundo tempo caso o Peká canse. O Tietê vai jogar o jogo todo. O Tietê está em ritmo de jogo, está bem fisicamente, a não ser que se machuque. Já vou bater até na madeira aqui para que isso não aconteça. Mas o Tietê está bem. Ele não sai, aguenta jogar os 90 minutos sem problema nenhum. O Peká jogou os 90 minutos contra o Fluminense, mas a gente viu que ele cansou. A gente viu que ele cansou e é mais do que natural ele cansar um jogador que estava praticamente aí três meses sem jogar. Beleza? E aí aqui, ele pode usar o Piazon ou ele pode usar o Jacob Montes. O que vocês acham? Jacob Montes ou Piazon aqui fazendo o terceiro homem do meio campo? Beleza? Aí vocês decidem. se eu fosse se eu fosse o Luiz Castro eu colocaria simplesmente esse time aqui. Aqui no lugar do Eduardo eu colocaria esse cara aqui. Beleza? Eu colocaria esse cara aqui. Eu colocaria o Gabriel Pires no lugar do Eduardo. Pô Marcão, mas por que o Gabriel Pires? Porque o Gabriel Pires jogando mais adiantado ele é um cara que tem um passe de qualidade. Então ele pode achar um passe para o lado esquerdo aqui onde está o Jefinho. Ele pode achar um passe de qualidade para o lado direito onde está o Júnior Santos. E pode achar o Tiquinho Soares também nas costas dos adversários. Além do chute de fora da área. Ele é um jogador que tem qualidade com essa bola no pé. Ele ainda está fora da sintonia, fora da rotação dos demais jogadores. Mas quando ele pega essa bola ele tem um bom passe. E outro detalhe, se ele pegar essa bola aqui na frente da área e perder essa bola aqui a gente ainda está bem postado dentro de campo para poder recuperar. Para poder conseguir reagir a uma possível perda de bola do Gabriel Pires. Agora se o Gabriel Pires jogar de segundo volante quando ele dá um passe errado aqui jogando de segundo volante como ele deu um passe errado contra o Fluminense jogando de segundo volante e aí ele estava muito aqui atrás que o segundo volante vem buscar essa bola aqui para poder fazer essa saída de bola. Quando ele dá um passe daquele errado ali ele pega todo o time saindo e compromete muito o sistema defensivo do time. Então, além de você tirar o Gabriel Pires dessa zona perigosa no qual se ele tocar a bola errada ele pode comprometer o sistema defensivo você coloca ele próximo dos atacantes onde se ele conseguir pegar uma bola e der um passe certo ele clareia para acontecer uma jogada de gol. Pô Marcão, mas aí você vai ficar sem volante no banco. Você acabou de falar que o Castro pode não colocar os três para não ficar sem o volante. O Castro pode ter esse pensamento. Agora eu estou falando o meu pensamento. Eu colocaria esse meio campo colocaria o Gabriel Pires lá na frente. Cansou o Gabriel Pires coloca o Piazón coloca o Jacob Montes beleza? Cansou o PK coloca um zagueiro para poder fazer essa volância. Pega um marcador ali e coloca. Coloca o Joel Carre no lugar do Adrielso e coloca o Adrielso no lugar do Cuesta e puxa o Cuesta para o meio campo. Coloca o Vitor Cuesta no lugar do PK para poder marcar. Beleza? É isso que tem que ser feito. Mas agora eu pegaria o Gabriel Pires e colocaria ele mais avançado. Porque além de você tirar ele como eu vou falar e vou repetir de uma zona na qual se ele perder a bola ele não vai comprometer o sistema defensivo ele pode sim com uma bola achar um bom passe porque ele tem qualidade para poder fazer esse tipo de passe. Beleza? E aí o PK jogando como segundo homem do meio campo encostando no Gabriel Pires dando uma força maior na marcação também do meio campo e o Tietê flutuando aqui na frente da zaga fazendo essa proteção e dando velocidade nessa saída de bola. Dando velocidade. Ou então você pode fazer também colocar o PK de primeiro e o Tietê de segundo para o Tietê poder fazer esse elo aqui entre defesa e ataque com mais velocidade com mais rapidez que a gente sentiu falta no jogo contra o Fluminense. Então eu iria exatamente com esse time aqui. Beleza? Iria exatamente com esse time. Tito Fernandes no gol Marçal do lado esquerdo Daniel Borges do lado direito Adrielso Vitor Coesta PK Tietê Gabriel Pires Jefinho Júnior Santos Tiquinho Soares no segundo tempo você ainda tem o Vitor Sá para poder entrar nesse time do Botafogo. Beleza galera? Esse é o time que eu mandaria para campo hoje. Agora eu quero saber de vocês aí nos comentários meu irmão se vocês gostaram dessa formação ou se vocês colocariam outro jogador qual mudança vocês fariam dentro desse essa escalação que eu montei para a gente trocar uma ideia e desenrolar. Beleza? Vamos lá. Então é isso aí rapaziada deixa aí nos comentários para a gente trocar uma ideia e bater um papo. Boa quarta-feira para você meu irmão uma quarta-feira de paz e tranquilidade que papai do céu guarde a sua vida te proteja te abençoe com as suas fortes poderosas e protetoras mãos. Tamo junto hoje é vitória do fogão 19 horas 30 minutos estádio Newton Santos fogão vai vencer por 2 a 0 gol de Tiquinho Soares e gol sabe de quem? Gol sabe de quem irmão? Patrick de Paula hoje o PK guarda um Tiquinho Soares e Patrick de Paula 2 a 0 Botafogo em cima do Red Bull Bragantino deixa aí também o placar do jogo de hoje para a gente trocar uma ideia bater um papo desenrolar valeu rapaziada partiu louco abriu bateu Maurício olhau rs o o os Abertura